Se prepara mulher, é o seu momento, se entrega na putaria Negotiar Toma, 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 toma Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Cosgoba CDs, o modal de Aiguara Aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reto tudo as poderosa Não tem perreco, não tem fofoca Se tiver mulher, eu pago e vou embora Toma, 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 toma Ai, delícia É o seu momento Toma Por que, por que, por que